Olá pessoal, tudo bem? Sejam super e mega bem-vindos a mais vídeos aqui no canal e hoje eu estou aqui com a minha mamice Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de rolinhos de salsicha e de ketchup mas nós vamos colocar fatinhas partidas a meio de queijo e paio, não é? Mas vocês podem fazer só com salsicha e ketchup Como quiserem, como preferirem, a massa é folhada a massa folhada Nós já temos aqui o mise en place, preparadinho Já estão em ordem, mas vocês é ao gosto Podem colocar só fiambre, só queijo até porque há pessoas que não gostam de coisas muito enjoativas, não é? Nós vamos colocar o queijo ou paio, salsicha Para começar, a massa já está aqui abertinha Temos que pôr a aquecer o forno a 200 graus, durante 10 minutinhos Por isso já vou fazer isso agora junto com vocês Momento de silêncio Vamos começar por colocar as fatinhas de paio e queijo no canto da massa Exatamente Para depois podemos enrolar, não é, Jota? Exatamente E sempre vai sobrar um pouquinho aqui do lado Vamos ver, não é? É, Jota, estou muito ansiosa para comer, não dá? Vai ficar muito saboroso E tu, Momos, o que é que achas? Eu também acho que sim, vai ficar ótimo Ah, não Não, não, primeiro é ketchup, depois é que é salsicha Já me está a enganar Estão a ver? Tem que ter cuidado que isto sai bastante É pessoal O ketchup e assim, a minha estão a gosto E tentem fazer sempre este tipo de receitas com um adulto Com a vossa mãe, com o nosso pai, com a nossa avó A Leonora ama isto Então isto assim, para um lanchinho, para umas entradas É uma maravilha Mamma mia Temos aqui um companheiro Ei pessoal, um companheiro Temos que ir puxando assim Ei pessoal, senão vai ficar aqui preso Já colocamos prata Mas deveríamos ter colocado papel vegetal, era muito melhor Mas como não tínhamos Bainho prata para colocar depois ali Tentar fechar assim Ao máximo Ao máximo Para depois poder cortar Estão a ver? Vai sobrar este bocadinho que depois dá para fazer metade Já estou cheia de ketchup Ai Mas estou bem Ai gente, o cheirinho não é bom Tenho que ver se está bem Mas antes, se vocês gostarem deste tipo de vídeos De receitinhas Já deixem aí ó Arregaçem o dedinho no like Uma chuva gente, uma chuva Isto já traz também esta peliculazinha Para nos ajudar Direitinho Isto ajuda bastante É pessoal Com toda a bebida Ai pessoal, é satisfatório É Pessoal, eu adoro esta receitinha Muito saborosa E agora Vamos tentar fechar aqui de ladinho Isto é normal Besuntar sempre um bocadinho, não é? É, mas não Agora vou cortar a meio Porque senão fica ginórmico Pessoal, mas se vocês quisessem também podia deixar inteira, não é? Só que nós preferimos a meio Agora vou colocar aqui o bolinho Nós depois vimos antes de finalizarmos o vídeo com vocês É para provarmos Para ver se vamos Para provarmos, não é? É Se ficou bom ou não E aí pessoal, eu faço esta receita aqui em casa porque é maravilhosa Vocês vão se deliciar completamente Sem dúvida Maravilhoso Deixem sempre um espacinho entre cada Estão a ver que sobrou aqui este bocadinho Não se desperdiça Não gente, não podemos desperdiçar Mas eu agora vou continuar aqui E a receita é sempre assim Põe-nos o queijo e o paio Depois colocamos o ketchup Pois é que é salsicha E assim sucessivamente até acabarmos Finalizarmos a massa É Claro que se tiverem mais massas É só é prazer até acabar, não é? Ai meu Deus Não tem mal? Pessoal, se vocês fizerem esta receita em casa Mandem-me uma mensagem privada no Instagram Que eu vou adorar saber Vocês viram este vídeo Ou marquem a Leonor Convém ter aqui uma ajudante Isto sujar, óbvio que a gente vai se sujar sempre Um AK Like the ketchup É Muita cautela Isto também não é para ficar Perfeito, não é? Perfeito, porque depois vai ao forno E vai ficar tudo Veja, o que importa aqui é comer Sim E estar saboroso Minimamente bonito Minimamente Ah pessoal Nós já vos convidamos A subscreverem-se aqui no canal se ainda não forem subscritos E ativarem o sininho das notificações Para não perderem nenhuma novidade neste canal Cheio de receitinhas, cheio de desafios Surpresas, enigmas A quantidade de salchichas que tínhamos eram dez salchichas Então separamos também dez fatias de queijo, dez de febre, mas partimos a meio porque Para uma salchicha dá perfeitamente Esta massa, ela cola bastante Faz sempre sujeira E isso aí não vale a pena É pessoal Sempre uma sujeirinha Por isso, eu aconselho que já tenho sempre um pano, um papel por perto, não é gente? Ai que delícia Nossa, já me cresce água na boca É muito bem Pessoal, a maior parte de fazer receitas e bolos, essas coisas todas É a parte de comer, não é gente? Sem dúvida A parte mais esperada E pessoal, quando vocês fazem uma receita pela primeira vez, vocês ficam assim naquele suspense Será que ficou bom? Fica bom Vocês vão fazer essa receita várias vezes, não é? A primeira é o ketchup É o ketchup É calinado atrás de calinado, não é? Gente, isto vai ficar muito, muito bom Claro que sim Não é a primeira vez que fazemos em casa Já não fazíamos há bastante tempo, verdade seja dita É pessoal, então nós decidimos, como já não fazíamos há algum tempo, decidimos trazer um vídeo de receitinha, não é? Até porque já vimos que vocês gostam muito de vídeos de receitinhas Então, óbvio que não íamos deixar passar este Se calhar muita gente até conhece, mas de outra forma, cada pessoa tem a sua maneira e depois vai se ir levando, não é? É pessoal Usem a imaginação, fica ao vosso critério Agora, como temos quatro e só temos aqui duas, vamos ter que fazer o quê? Partir assim a meio, olha Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez que é para aqueles cantinhos Ou mesmo Ai meu Não faz mal Ai gente, nós não somos nem um pouco atrapalhados, está tudo bem Não Quanto mais queres ficar melhor É só irem enrolando e apartando a massinha É o último enroladinho Agora vai ao forno É durante 30 minutos 30 minutos Vem para ir a 200ml E então, está aqui tudo prontinho Já Eu vou pôr 30 minutinhos Já pré-aqueceu Enquanto estiver pronto Temos aqui a terminar o vídeo com vocês para vos mostrar E para experimentar, não é? Estou muito ansiosa E voltamos, passados os 30 minutinhos É pessoal E aqui estão os nossos enroladinhos Olhem que maravilha Estou muito ansiosa para provares, viu? Obrigado Vamos tirar agora aqui um Ainda estão mornos Que não deixamos arrefecer por completo E vamos aqui provar com vocês Maravilhoso Delicio Muito bom Se fizerem mesmo da mesma maneira que nós Com os mesmos ingredientes Façam-teira ao meu nome no Instagram Leonora Carvalho Para eu saber que vocês tentaram fazer a nossa receita E conseguiram e ficou maravilhoso, não é gente? Que eu vou lá pôr um coraçãozinho Então pessoal Foi este o nosso vídeo Esperamos ter mostrado Muito obrigada pela vossa presença e companhia Obrigada por tudo sempre Um enorme beijo e até ao próximo vídeo Tchau